Olá, o meu nome é Cristina Locke, sou fundadora da UCHI, uma plataforma para rentabilizar espaços comerciais. A UCHI é uma ideia que desenvolveu de uma forma bastante natural, de uma vontade de rentabilizar espaços vazios em Lisboa, no centro de Lisboa, já há algum tempo, para também dar uma oportunidade a novas marcas e criativos a arrendar um espaço comercial para dar o primeiro passo. Nós temos pessoas a alugar lojas de um dia, por exemplo, para uma vernissagem, lançamento de uma nova marca, uma nova linha e dar uma experiência para um cliente, mas também temos marcas e negócios a alugar espaços por seis meses, oito meses. A UCHI.com funciona um bocadinho como o Airbnb, mas para espaços comerciais, ou seja, uma pessoa igual ao Airbnb vai à UCHI.com e faz um search geral, uma pesquisa, e aparece todas as lojas disponíveis numa certa zona e tem lá os preços. E depois coloca no calendário o período, que pode ser de um dia até um ano, e faz a solicitação. A partir daí é processado do nosso lado, nós tratamos a parte legal e o pagamento, e é só pensar, pronto, no movie, no dia, para entrar. O nome da UCHI sugeriu de uma forma muito orgânica. Eu estava a estudar um professor da Harvard, da Universidade, que chama-se Jochai Bankler. Ele é um dos professores e founding fathers desta economia da portilha. E eu andava a dizer o nome dele errado, que é, eu andava a dizer UCHI em vez de Yochai. De repente, nesse dia, tivemos o nosso primeiro cliente. E tivemos que, pronto, reservar um domínio e dar o nome da empresa. Portanto, escolhemos UCHI.com com dois O's em vez de um. A nossa equipa tem uma mistura de várias experiências. O nosso CTO, por exemplo, já trabalhou em duas startups no Brasil, tem 13 anos de experiência em startups e já vendeu duas empresas. Eu, por exemplo, venho de um lado mais corporate, tive em grandes empresas, locais e internacionais, e os outros dois elementos da equipa tiveram sempre um pé dentro dos startups e um pé dentro dos corporates. Portanto, é muito variado. O nosso objetivo, neste momento, estamos a concentrar no mercado português. No futuro, é expandir para outras cidades, a modo de poder dar a marcas e negócios experiências internacionais também. Ou seja, uma marca portuguesa pode ir para Madrid, com uma marca espanhola vir a ter um espaço no Porto. O melhor de começar uma empresa da raiz é saber que realmente temos a ter um impacto. O nosso dia a dia impacta pessoas reais e que não somos apenas mais uma numa empresa, digamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti